O que importa com o garoto é que a gente ia caçar bichinhos a qualquer hora da noite. Agora temos que ficar em casa com o Júnior. Ele está limitando a nossa vida. Mas o tempo que você, eu e Júnior, passamos juntos é tão bom quanto qualquer outro que tivemos. Mas se ele não é nosso garoto, Pumba, e por mais que você queira ser, você não é a mãe dele. Ele é um tipo completamente diferente de animal. Ele veio de um ovo. Ele é uma galinha feia. E por mais que a gente goste dele, nós não vamos saber como criá-lo. Ele tem que estar com a espécie dele. O que é isso? Nada. Está me parecendo uma folha fina e flexível de um material feito de fibras comprimidas e usado para se escrever nele. O que quer dizer? É só um pedaço de papel, vê? Espere! Não leia! É uma carta de Pumba Júnior. Querida mamãe, por que o tio Timão estava tão certo? Por que eu não sou como você e não pertenço a você? Eu vou fugir de casa por causa do que o tio Timão disse. Assinado Pumba Júnior. A galinha feia. Timão, o que você fez? Eu sei. É tudo culpa minha. E ele não vai sobreviver sozinho, Pumba. É um mundo severo, perigoso e cruel. E ele é só uma galinha feia pequena. Será comido vivo. Nós temos que encontrá-lo. Alguém viu esta galinha feia? Bem, de acordo com meus cálculos, procuramos em toda parte, menos nesta parte aqui. Pode crer nisso? Encontrou outra galinha tão feia quanto ele. E veja como ele ficou feliz. Sabe, Timão, você sempre teve razão. O Júnior não é um jabalí. Ele nem tem nenhuma presa. Ele deve ficar com a sua espécie. Eu e minha cauda gostamos de ouvir isso. Mas não podemos deixar ele e a sua amiguinha ir sozinhos. Eu fico preocupado com eles. Ora, Pumba, não se preocupe. Eu tive uma ideia que vai deixar a sua mente sossegada e dará a Pumba Júnior e a sua garota a educação que eles merecem. Muito obrigado, mamãe. Muito obrigado por tudo que me ensinou, me mostrou e ensinou pra mim. Será sempre bem-vindo, Pumba Júnior. Muito obrigado pra você também, seu Timão, que me ensinou, que me mostrou e também... Sei, sei, sei. Não gaste o seu latim. Vou ter saudades suas. Agora vá. Seus pais estão esperando vocês. Adeus! 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 Tenha boa vida, garoto. Pronto. Não se sente melhor, Pumba? Agora Júnior e sua garota podem ser criados, alimentados e educados... Pelas outras galinhas! Pelas outras galinhas!